Você já ouviu falar de Bogan? Ou melhor, que tal se eu te falar de Gentalha? Namastê, se você tá bem, você tá legal, eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E hoje eu vou conversar contigo sobre uma expressão muito conhecida aqui na Austrália. Essa expressão é... Bogan! É, aqui na Austrália você vai acabar tendo contato com esse tipo de coisa, os famosos Bogan. E o que que é Bogan? Bogan nada mais é do que a Gentalha, a Gentinha. É uma expressão muito complicada, essa é uma forma que a gente tenta mais ou menos traduzir pro português. Por quê? Você já deve saber que aqui na Austrália o nível social das pessoas não é tão diferente um do outro. Claro que existe gente pobre, como existe gente milionária, e sim é muito diferente. Mas a grande maioria das pessoas tem uma classe social que é muito parecida. Então aquela pessoa que tem uma pobreza absoluta é uma coisa meio complicada de se explicar. Por que que ela é tão pobre? Mas geralmente uma pessoa que recebe o salário mínimo aqui na Austrália tem um monte de coisa, consegue morar bem, consegue se alimentar, consegue passear, consegue fazer um monte de coisa. E o que é estranho é que essas pessoas acabam tendo acesso a todo tipo de coisa, todo tipo de gente. Então é muito normal, é muito natural as pessoas estarem juntas em todos os lugares. Por exemplo, você vai pegar transporte público, você vai ver pessoas lindíssimas, mulheres executivas maravilhosas, com as pessoas que trabalharam de repente até catando lixo. Como você vai ver aqueles executivos, super bem vestidos, de terno e gravata, com médicos, com o cara que saiu da construção. Isso é normal, as pessoas aceitam isso aqui muito bem na Austrália. Não existe essa pescura, claro que com algumas exceções. Tem gente besta em qualquer lugar do mundo, aqui também tem. Mas a grande maioria sabe conviver muito bem com esse tipo de diferença. Até porque os salários não são exorbitantemente diferentes de um cara que ganha muito bem com um cara que ganha muito mal. Existe diferença? Já falei. Existe sim. Mas, por exemplo, um médico não ganha uma diferença enorme como um médico que ganha uma diferença enorme no Brasil. Mas aí você vai ver os famosos bolgas, ou seja, aquele povo gentalha mesmo, gentinha, sabe? Que não tem um pingo de educação, que não sabe se portar, que não sabe se vestir, que não sabe falar, que não sabe nada. Porque sabe quando você dá de cara com aquele povo que você fala, hum, não é legal. E olha, eu não tô sendo preconceituoso, eu não gosto desse tipo de coisa, mas tem vezes que não bate. O problema é como a pessoa se porta. E isso é uma coisa complicada, não dá pra te dizer como que é isso. Imagina aquela gentalha, aquela pessoa que você não quer ter por perto. Sabe, aquela pessoa que se porta de um jeito esquisito, que fala palavras que não são apropriadas, que come de um jeito estranho, que é tudo errado. Sabe, que você fala, hum... Mas os famosos bolgas são aquelas pessoas que você não consegue engolir, que não consegue descer, sabe? Que fica entalado, que é difícil o convívio, que é difícil o contato, que é difícil bater papo, que é difícil tudo, que é difícil conviver, que é difícil tudo. Mas, quando você mora num país onde as diferenças não são tão exorbitantes, você acaba tendo contato com todo tipo de gente e não vai ter jeito. O bolga vai fazer parte da sua vida. E se você acha que tá sendo preconceituoso, pensa só numa coisa. Imagina aquela pessoa inconveniente que você não quer ter contato. Aquela pessoa que te envergonha. Aquela pessoa que faz tudo errado. Aquela pessoa que tira proveito de uma situação. Esse é o famoso bolga. É a gentalha da Austrália. Então, se você pensa que vindo pra Austrália, você só vai encontrar príncipes e princesas, pessoas lindas, pessoas saltitantes na rua, tudo lindo, bonito, maquiado, você já vai tirando seu cavalinho da chuva, porque aqui também tem muita gentalha assim. E o nome dessa gentalha é Bolgan. Enfim, você pode estar até se perguntando, mas por que o Ernst tá falando isso? Ora as bolas, um monte de gente me pergunta como que é o nível de vida, como são os costumes, como que é tudo aqui na Austrália. E o Bolgan faz parte da vida de quem é australiano, sim. Aliás, Bolgan tem em qualquer lugar do mundo, né? É só você chegar num país onde as coisas são mais ou menos iguais, você vai ver esse tipo de gente convivendo muito mais de perto contigo. Mas também, eu não acho que tem que separar, não. As pessoas têm o direito de ser o que elas quiserem, tem que ser do jeito que elas bem entenderem, e as outras pessoas se estiverem incomodadas que se mudem, que é o que acontece comigo. Quando eu me sinto incomodado com o Bolgan, eu simplesmente saio. Eu não preciso ficar aguentando gente que é qualquer coisa, né? Mas eu saio porque todo mundo tem o direito ao seu espaço. Nem vai me xoxar, falando que eu sou preconceituoso, nada disso. Não tô falando de nada disso, tá? Só tô falando que gente Bolgan é gente inconveniente e não tem jeito. A gente aprende a conviver mesmo sem querer conviver. Mas faz parte, né? E você, o que você acha de Bolgan? Você tá preparado pra ter acesso, pra ter contato com esse tipo de gentalha que às vezes te coloca em umas situações muito chatas? Tá? Tá mesmo? Então tá. É isso. Não esquece então de avaliar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Tchau. E aí A yellow key to choose a song.